Olá, você está no Conquista de Resultados e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você utiliza o modo AV na sua Canon SL2. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmera, dou dicas e faço tutoriais para que você possa fazer melhores vídeos e produzir e gravar melhores áudios. Se você é novo aqui no Conquista de Resultados, considere se inscrever e já deixar o seu like. Se você é inscrito, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre o modo AV, que é um modo que tem aqui na sua câmera Canon SL2, assim como também tem em outras câmeras DSLRs. E o que vem a ser esse modo AV que está presente aqui no seletor principal da sua câmera SL2? O modo AV é o modo de prioridade de abertura e como o próprio nome diz, ele vai permitir que você controle a abertura da sua câmera. Você faça esse controle enquanto a câmera configura no automático outros fatores de exposição, como por exemplo a velocidade do obturador e a velocidade do ISO. Se você não tem noção nenhuma do que seja abertura, dá uma olhada aí na descrição desse vídeo que tem um link que vai levar você para um vídeo onde eu explico de forma bastante fácil o que vem a ser abertura de diafragma, abertura de lente ou simplesmente abertura. Eu gostaria de lembrar que eu não sou fotógrafo, muito menos não sou um videomaker. Então as explicações que eu vou dar vão ser para as pessoas que estão começando a utilizar a câmera, principalmente a Canon SL2, tá ok? Bom, como eu falei, no modo de prioridade de abertura ou modo AV, você vai poder controlar a abertura da sua câmera, enquanto a própria câmera utilizando o sistema de fotometria que tem nela, vai fazer o controle de outros modos de exposição, como por exemplo a velocidade do obturador ou até mesmo do ISO. Bom, vamos deixar de lado essa parte técnica e vamos ver aqui na SL2 como você acessa o modo AV e que tipo de configuração você pode fazer lá. Eu vou fazer uma explicação inicialmente para quem está começando, utilizando o tutorial de uso, o tutorial fácil que tem aqui na SL2. E depois eu vou mostrar esses ajustes sem utilizar o tutorial fácil, ou seja, para as pessoas que têm mais experiência. Vamos lá então ver aqui na SL2 como é que fica os ajustes do modo de prioridade de abertura ou modo AV. Muito bem, antes de a gente começar a mexer no modo AV, você vai precisar ligar a sua câmera e colocar o seletor principal ou seletor de modos no modo AV, que é este que eu estou mostrando aí. Uma vez colocado no modo AV, se você estiver utilizando o guia ou tutorial fácil que vem com a Canon SL2, você vai chegar nessa tela que tem algumas explicações do que o modo AV faz. Eu vou pular um pouco essa explicação para cair exatamente na tela onde você vai ter o controle do modo AV. Aqui você vai fazer então, utilizando o guia ou tutorial fácil, o controle da abertura. E nessa tela você vai fazer o controle antes de começar a fazer algum disparo. Você também vai poder fazer ajustes quando estiver no Live Preview aqui no LCD ou utilizando o View Finder. Se você tocar na tela, vai perceber que não tem acesso a nenhuma função. Por quê? Porque você precisa utilizar o botão Q, que você tem ele aqui do lado direito junto com o botão 7, que é o mesmo botão na realidade. Ou então, acionar ele por aqui. É o que eu vou fazer aqui agora. Ok, uma vez então acionado o botão Q, você já cai nas opções para fazer as alterações no modo AV. E a principal delas, é lógico, é a abertura. Agora, reparem que aqui no tutorial ele dá para você uma explicação. Olha só, se você quiser um fundo desfocado, você vai aumentar a abertura. Se você quiser um fundo mais nítido, você vai diminuir a abertura. Lembrando que o número de F menor aumenta a abertura. O número de F maior diminui a abertura. Então, uma vez você estando no modo, basta você simplesmente ir alterando aqui a abertura de acordo com a capacidade da sua lente. No caso aqui, eu estou utilizando a lente 18-55, a lente do kit da SL2. E a abertura dela está limitada ao máximo de 4.0 e ao mínimo de 5.6. No caso aqui, eu já deixei ajustado para 5.0. Você pode fazer o ajuste da abertura dessa forma. Ou então, você vem aqui nesse botão aqui, nessa rodinha aqui, que é o seletor de entradas ou seletor de incrementos. E também, por aqui, você faz o aumento ou a diminuição da abertura. Ainda aqui no guia fácil, ou no tutorial fácil, você tem outras opções de controle. Você tem a opção de controlar a compensação da exposição, que você vai deixar a sua imagem mais escura ou mais brilhante. Eu não vou entrar em detalhes aqui na compensação da exposição, que isso é assunto para outro vídeo. Você também vai ter a opção aqui de fazer o controle dos disparos, né? Ou seja, se você vai dar um disparo único, se você vai fazer disparos múltiplos, se você vai utilizar temporizador, que são essas opções, que também vai ser objeto de outro vídeo. Você vai ter controle também sobre a posição de focagem, e também o método de focagem. O on-shot, quando você está com o objeto ou assunto parado. O AI-FOX, quando você tem o objeto parado, mas ele pode se mover. E o AI-FOX, quando você tem o objeto efetivamente já em movimento. Então, você vai usar esses métodos de focagem. Eu não vou entrar em detalhes em todas as opções, porque o objetivo aqui, deste tutorial, é mostrar o modo AV. E a importância do modo AV é o controle da abertura. Se você for para o Live Preview, que é apertando esse botão aqui em cima, você também vai ver aqui, ó, a indicação da abertura, da compensação da exposição, e aqui já aparece o ISO. E aí, aquilo que eu falei lá no início do vídeo, ó. Quando você aperta aqui o botão de obturador, para fazer o foco, ó. Reparem que aqui, aparece a velocidade do obturador, de acordo com a abertura que você selecionou aqui. E o ISO, ó, veja bem que ele mudou para 200. Temos um ISO de 200 aqui. Perceba então, que se eu segurar o obturador, e começar a mexer aqui no seletor de entradas, e à medida que vai alterando aqui a abertura, o ISO se altera, e também a velocidade do obturador vai começar a se alterar. A velocidade do obturador, às vezes, demora um pouquinho, por conta das condições de iluminação, ou até mesmo da sua lente. Agora, reparem aqui que eu estou com 11 de abertura, o ISO continua 400, e a velocidade do obturador foi para 6. Então, é isso que acontece quando você altera, ali, a abertura, no modo AV. Você altera a abertura, e a velocidade do obturador vai mudando, e o ISO também. A compensação da exposição, ela não se altera. Ela é... você tem que alterar ela sempre manualmente. Então, esse aqui é o modo que você faz as alterações no Live Preview. Percebam que aqui no lado superior direito, tem a letra Q também. Se você apertar aqui a letra Q, você vai ter mais opções de ajustes no modo AV. Enfim, aqui nesta tela, você vai ter muito mais opções. Para voltar lá na tela inicial, ou você espera um pouco, ou você vem e aciona essa tecla Enter, e volta na tela do Live Preview. Muito bem, você viu, então, a operação do modo AV, utilizando o guia fácil ou o tutorial fácil. Porém, existem algumas pessoas que já têm um pouco mais de experiência, e preferem o modo mais profissional. Um modo que é o modo mais tradicional que você encontra nas câmeras DSLRs. Que é esse modo que eu estou mostrando aí agora, olha só. Então, uma vez estando aqui na tela do guia fácil, você vai acessar a opção Menu, aqui da sua câmera, e vai vir aqui nesta última aba aqui, Apresentação, Definição de Níveis. Aí você vai em OK, e aqui em Ecrã de Disparo, você vai trocar de Com Guia para Normal. Reparem que já alterou o íconezinho aqui mostrando. Olha só, se você põe com Guia, Guia Fácil. Se você põe Normal, Modo Tradicional. Aí você basta voltar, acionar a opção de Menu, e voltar aqui no seu Live Preview, e em seguida, na tela de configurações do modo mais tradicional, que é o modo padrão que você encontra aí, na maioria das câmeras profissionais. Eu fiz a alternância do Live Preview para o menu de configurações, utilizando esta tecla aqui. Da mesma forma que no modo de guia fácil, aqui você aciona novamente a tecla Q, e aí você pode ter acesso, então, à abertura. Aqui você tem acesso à abertura. Altera a abertura. Acionando aqui a setinha, você volta. Mas aqui, no caso, abre mais possibilidades para você, como, por exemplo, você já alterar o ISO, a velocidade do ISO. Coisa que não tem lá no guia fácil. Então, aqui você tem mais opções. Na tela do Live Preview, você tem igualzinho o que você tinha lá no modo fácil. Ou seja, não muda nada. Vai aparecer ali a velocidade do obturador, e você pode ir alternando aqui a sua abertura, e vai alterando ali a velocidade do obturador e do ISO. E se você apertar a letra Q, você tem todas as opções novamente, à sua disposição, semelhante que você tem no modo fácil. Assim também, aqui, no modo, vamos dizer assim, mais padronizado ou mais profissional. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno tutorial de como utilizar o modo AV aí na sua câmera Canon SL2. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você já utilizou o modo AV aí na sua câmera? Que dificuldades que você teve? Ou o que você já fez de legal com a sua câmera utilizando o modo AV na sua Canon SL2? Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se você ainda não baixou o material gratuito do Conquista Resultados, dá uma olhada na descrição que tem lá. Você pode baixar e é gratuito. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!